Partimos agora, né doutor? Partimos agora. Primeiramente deu no caminho, né? De nada, ó. No controle. No controle, não sentindo a parecida. Vamos com ele aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Um abraço a todo o pessoal de Alagoas, né? Alagoas. Qualquer dia a gente tava aí, viu? A galera aqui. A galera, o ananzinho vem aí atrás também. É, o chaguinho vem ali, tá ali a... Como é que chama, Vitor? Amapoas. Amapoas tá ali atrás, é ela. Amapoas, viu? Tá ali, ó. Tudo se achando. Só porque ela quer tomar banho de mar. Hoje ela quer tomar banho de mar. E aí, doutor? Hã? Quer tomar banho de mar, ué. Toma banho de quê? De mar. De mar? Ah, pode ter uma peste mesmo. Ela vai achar o mar, não vai? Vai, vai achar o mar dela. Hã? Tem um cubo, tem um tubarão pegar ela. Deixa ela, deixa. Deixa ela aí, ó. Hã? Deixa ela quieta. O que é tu acha, doutor? Sei não. Olha o cabelo aí. Chega cacheado. É o cabelo todo encrançado, né? Encrançado. Hã? Cabelinho todo encrançado. Mas, menino, acaba ver coisa, mano. Esse não é de boa. Estrada. Estamos indo aqui devagar, pessoal, que a estrada tá assim. Lá, lá, lá. A estrada tá assim, a estrada, ó. Tá assim, já tá tudo tremendo. Tremendo que nem... Onze viagens de madrugada. Uma viagem lá de dia, né? É, uma viagem de dia aí. Só de boa. Porque de dia a gente vê tudo. Vê tudo. E a noite, galera, vocês sabem pra que é a noite ficou, né? A noite serve pra que não? Vocês já sabem, eu não posso nem explicar. É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Não é, não? A Mapoa, cuidado lá que tem tubarão, viu, Mapoa. E grande lá, viu? Muito grande. Você se cuide. Você se cuide. Fica espértil. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Ligeiro? Isso é uma sereia. Ela é o quê? Diz que é a sereia, doutor. É a sereia. Ai, pai, para. Minha sereia. Minha sereia. Minha sereia. Maceó. Maceó. Minha sereia. Lá no mar. Maceó. 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 Cuida, galera do Maceó. Eita, menino. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Maracují. Maracují. É. Tamo. Um abraço a todos vocês do Maracují aí. Um abraço para a galera do Maracují. O solo. O solo e grau. Naquele grau, viu. É o lugar das praias mais lindo do lugar. Mais lindo do lugar. Eu, qualquer dia, vou tomar um banho aí. Vocês só tomam banho de sunga. Eu de chocinho. O Ibama vai pegar. O quê? O Ibama. Desce, não. Agora deu a peste. Já tava lá no Ibama. Tem nada a ver Ibama com praia? Sim, porque a Ibama pega animal. Ave Maria. Agora deu a peste. Eita, vida. Não sei não. Tem jeito pra vida não. Tem jeito não. Ô menino dele. Sei lá. Essa estrada tá ruim. Tá ruim. Eita, diabo. Que lei tava abrindo. Vocês não abriam. Agora tá abrindo pro quê? Mãe. Ó o que que pode? Ó o outro. Também não tem modesto. Esse cara é só de barato. Aí. Uma desgraça mesmo. É o cão chupando mano. É o cão barato. Hã? É o cão chupando barato. Eu sei não pessoal. A gente tem de ter. Tem que ter paciência galera. Tem que ter paciência. Tem que ter estima com essa amapoa. Sei lá como ia vai te chamar. Amapoa. Tem que ter paciência. Essa amapoa. É uma desgraça viu. Ó o mal que eu digo. Ó o nome. Eu gosto das minhas costas rapaz. Eu sei. Coisa aí. Ó galera ó. Entendeu? É pra coçar as costas dele. Eu não digo nem. É. Ó a estrada ruim vida dou. A boia. Que estrada triste. É uma tremedeira danada. Triste a vacina. Hã? Mostreira de boimento. Tremendo. Somar uma estrada de terra. Terra. Não é não. Um chave marinho. Olha. Uma arinha. Mas não chega lá. Deus é mais. Tudo. Tudo é o controle de Deus pessoal. É um pediado. É um pediado. A coisa que nós temos na vida. Tem muitos que se aperreiam. Não é doutor? Não. Mas não tem aperreio pessoal. Não tem rechão. Agora não tem rechão pra lá. Nós procuramos a oportunidade e o tempo de Deus. Exatamente. Entendeu? E Deus deixa assim. Faça por ti que eu te ajudarei. Com certeza. E assim nós vamos. E assim nós vamos. Vamos morrer. Porque o nosso intruso em tudo. O nosso trabalho. Doutor. É levar alegria até vocês. Entendeu? A gente vai levar alegria. Porque alegria. É a maior temperapia do mundo. A tristeza. A tristeza ficou por satanás. É. Nós temos que nos animar. Animar alegre. Às vezes a pessoa tá com problema. Esquece. Deixa o problema pra lá. E vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos trabalhar. Vamos curtir. Né? Se divertir. Brincadeira saudável. Né? Só de boa. Pronto. Isso mesmo. Sem ter estresse. Aqui. E agora de tarde galera. Você vai ver o vídeo aí. O aluno pequenininho ali. Não dá uma judeadinha com ele hoje. É atrever dinheiro galera. Dá nadinho viu. Dá nadinho. Aquele bicho só não cresceu. De ruim. De ruim. Mas também tem coisa. Quando a gente pega ele é pau. Ele aprendeu. Ele aprendeu. O bicho é ruim viu. É. E na. E na. E na. E na. Abusado né. Abusado né. Abusadinho. Janderson Romero. Janderson Romero aí. Janderson Romero aí. Olha. Oxi. A desgraça mesmo. É uma peste bem viu. Tu é doido. Só tu mesmo viu Vitor. Tem que ter paciência. Só nós mesmo. Tem que ter paciência. Meu Deus do céu. É doido. Doutor. E o negócio tá a onça aqui. Foi aqui foi. Foi pra cá. Ela entrou aonde? Ela entrou aqui nessa. Ela veio lá de cima. Lá de cima e atravessou aqui galera. Aqui ó. A nana. Aí pegou o rapaz de moto. Não foi Doutor? Pegou o rapaz de moto. Acredita. Hã? Pegou o rapaz de moto. Pronto. Ela pisava do carro sendo ameaçada. Não é? Estamos chegando a nossa piscina lá ó. Pegou o rapaz de piscina. Foi verdade aqui uma onça. Foi verdade. Pegou o agente de moto. Pegou ligeiro demais. Pegou ligeiro. Pegou ligeiro. Pegou ligeiro. Pegou ligeiro. Pegou ligeiro. Pegou ligeiro. Aí elas estão saindo do lugar dela. Não vai embora do santo. Passou por cima ligeiro demais. A onça bodeira. Aqui era pra ter um. 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 Era. Vamos dar uma paradinha aqui. Que nós vamos dar uma onça aqui na chaca de Janete Romeira. Entendeu? Diga aí. Chacra Cavalcante. Chaca Cavalcante. Chacra Cavalcante. Chacra Cavalcante. Chacra Cavalcante. Chacra. É rancho. Rancho Cavalcante. É rancho. É rancho. Vai pra lá Doutor. Abra aqui sesamo. Chacra Cavalcante. Não é Doutor? É. Já tá bem já? Já. É só puxar. Puxa o cadeado. Doutor vai abrir ali pessoal. E fica ligadinho aí no canal da gente aí. Que vem resenha pra vocês aí viu. Show e um abraço. Tchau.